Neste recanto fadista Coração da noite quente Coro sangue do artista Dentro do corpo da gente Coro sangue do artista Dentro do corpo da gente Viva alma moribunda Lá fora na escuridão Viva alma moribunda Lá fora na escuridão Quando a noite é mais profunda É maior a comunhão Quando a noite é mais profunda É maior a comunhão Há uma estrela que risca O céu do nosso recanto Emoldurando o fadista Emoldurando o fadista A guitarra a gemer Uma doce melodia A guitarra a gemer Uma doce melodia Enquanto a noite é mais profunda Se afunda na luz do dia Enquanto a noite a morrer Se afunda na luz do dia